Olá gente, hoje eu vou gravar vídeo no mar aqui pra saber as comidas nojentas da escola. Espero que vocês gostem, deixa o like. Então eu posso começar o vídeo. Merenda na escola pra mim sempre foi muito complicado. Não por frescura ou coisa do tipo. É que na minha época a merenda da escola que eu estudava era meio suspeito. É sério, mano. Tipo, eu lembro que as colheres e os copos eram de plástico. E era assim tudo mordido, cheio de marca de dente. Eu sei lá quem já foi que mordeu aquilo. Talvez tinha até AIDS na boca. Sem falar que os copos e os pratos tinham tudo um fedor de sardinha que tinha sido da merenda ainda do dia anterior. Parecia que ninguém lavava aquilo. Mas isso aí ainda não é nada. Teve uma vez que o aluno doido lá, carregou dentro de um copo. Daí só fizeram um lavar e colocaram lá pra gente usar de novo. Como se nada tivesse acontecido. Pronto, lavou, tá novo. Coitado de quem bebeu naquele copo depois. Eu lembro que uma das únicas vezes que eu lanchei na escola foi um arroz com galinha. Só que a galinha tava meio pálida, meio branquela. Aí os meninos lá da sala ficaram falando que era galinha capoeira. Acho, mano. Essa galinha ré aqui tá estranha. É que é galinha capoeira. Que jamb é galinha capoeira, mano? É uma galinha que junta capoeira, toca birimbau e tudo? Não, mano. Galinha capoeira é galinha criada solta na rua, que anda pelos esgotos, come lixo. É, Camacho. Eram por esses e outros motivos que eu odiava a merenda da escola. Então, às vezes, eu mesmo levava a minha. Mas, ainda assim... Beleza, eu vou abrir bem devagar pra ninguém ouvir. Calma. Que desgraça difícil de abrir, véi. É, eu escutei alguém abrindo um saguadinho aí, hein? É o Marquinho, ó. É, Mar, Mar, me dá um pouquinho aí, mano. É, eu também quero, viu, otário? Naquele dia tu lembra, viu? Naquele dia eu te dei também pra tu, hein? Eu também quero, viu? Vem, vem, vem. Eu vou pegar só. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí. Ah, não sobrou nada, véi. Esse cara é otário. Peraí, pô, véi. Eu! Iiii! Dá like, hein? Tem que ficar... Tchau.